Nascemos com o propósito de unificar esforços para o financiamento do desenvolvimento do país. Mas ao longo do tempo o cenário mudou. E com isso assumimos um papel ainda mais importante, na contribuição para o desenvolvimento sustentável do país. E representando com excelência os interesses dos associados. Somos mobilizadores em crescimento. Nosso propósito é o desenvolvimento. Somos potencializadores em riqueza. Somos negociadores com transparência. Nossa força é a união. Nesse novo momento, nessa nova realidade, estamos aqui. Unindo potências para financiar um grande país.